Área de Trabalho Windows Desktop, menu Iniciar a Internet. A área de trabalho do Windows, também chamada de Desktop, é um ambiente adequado às necessidades de cada usuário, onde ficam inseridos os ícones de atalhos. Cada um deles direciona para algum programa ou arquivo. Também contém as seguintes funções disponíveis. Barra de tarefas, que contém o menu Iniciar, a barra de pesquisa, os atalhos de iniciação rápida, os programas abertos naquele momento e a área de notificação. Os atalhos são adicionados na área de trabalho conforme a preferência de cada usuário. Agora vamos falar um pouco sobre o menu Iniciar, que fica aqui localizado no canto inferior esquerdo da nossa tela. No menu Iniciar, podemos acessar diversos recursos disponíveis no Windows. Neles estão contidos todos os programas instalados no computador e diversas ferramentas de manutenção do sistema. Nele, você consegue acessar os programas como Bloco de Notas, Calculadora, Excel, Word, PowerPoint, Paint, Câmera, Calendário e outros. Vou demonstrar aqui na tela como a gente faz essa localização. Clicando sobre o menu Iniciar, você vai ter os programas instalados. Ao digitar Bloco de Notas, você conseguirá localizar o programa Bloco de Notas. Apagando, por exemplo, e digitando Calculadora, você localizará o aplicativo da Calculadora. No menu Iniciar, também temos as opções para desligar, reiniciar ou suspender o computador. Também o acesso ao painel de configurações da máquina, que nos trará as opções mais avançadas de configurações. Recomendamos que você só utilize essas opções se souber o que está fazendo, pois essas opções podem ser difíceis de ser removidas. Para concluir o nosso módulo 2, vamos falar um pouco sobre a internet. O que é a internet? A internet é uma rede global, de área ampla, que conecta sistemas de computadores em todo o mundo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site do Mundo. Para se conectar à internet, você deve ter acesso a um provedor de serviço de internet, que atua como intermediário entre você e a internet. A internet fornece diferentes serviços online. Segue alguns exemplos, como o e-mail. O e-mail é o método mais comum de recebimentos e envio de mensagens online. Mídias sociais. Sites e aplicativos que permitem que as pessoas compartilhem comentários, fotos e vídeos. Jogos online. Jogos que permitem que as pessoas joguem uma com a outra pela internet. Atualização de software. Normalmente, as atualizações dos sistemas operacionais e aplicativos podem ser baixadas pela internet. Também podemos citar aqui os tipos de conexão. A cabeada é a internet rápida fornecida por uma empresa de internet banda larga, onde usamos um moldem, que é aquele aparelho que gerencia a conexão com o seu computador. Sem fio é a chamada internet wireless, o Wi-Fi. Agora vamos falar um pouco sobre navegador. Navegador é um tipo de programa em que o usuário acessa os sites na internet. Há alguns navegadores como o Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. O Google Chrome se tornou a principal ferramenta de acesso à internet. Semelhante ao Internet Explorer, tem as mesmas funcionalidades, porém com ícones um pouco diferentes. Mas nada que prejudique o entendimento e a utilização. Hoje em dia, os novos computadores já vêm com o atalho do Google Chrome. Para concluirmos o módulo 2, vamos explicar em minha tela como você acessa o navegador do Google Chrome. Localize em sua tela o atalho de acesso. Clique duas vezes sobre ele e o navegador será aberto. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti